Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para você só sobre quadros assombrados. E aí, você já teve um quadro pendurado na parede da sua casa que era assombrado? Aconteceu alguma coisa com ele? Aqui estão alguns relatos que envolvem esse tipo de situação. Se você tiver algum aí, manda para a gente também. Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. De segunda a quinta, entre 10 e 11 horas da noite, meu Deus, estou ficando lesada, entre 10 e 11 horas tem relato ao vivo para vocês. E nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite tem um tipo ao vivo, tem um tipo ao vivo para vocês. Ai, meu Deus, eu preciso dormir! E às 11 da manhã, todos os dias, tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. De segunda a sexta também tem almanac assombrado com o Matheus e o almanac sai sempre entre 4 da tarde e 7 da noite, ok? Pessoal, não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br e é claro, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, ok? Vamos então para os relatos desta coletânea. E o primeiro deles é este, o quadro antigo, é uma moça que nos conta. Isso aconteceu comigo e com a minha família, uns 10 anos atrás, quando os meus pais eram casados. Nós morávamos com a minha avó paterna, ah não, espera aí, isso aconteceu uns 10 anos atrás. Quando os meus pais eram casados, nós morávamos com a minha avó paterna no interior de Pernambuco. Na época, tínhamos uma condição boa e todo ano, no verão, alugávamos uma casa numa praia na Paraíba. Geralmente, minha avó alugava a casa no meio do ano, só que nesse ano, ela deixou para alugar no começo de dezembro e todas as casas boas já estavam ocupadas. Até que ela estava voltando para pegar o ônibus e ir embora. Até que ela estava voltando para pegar o ônibus e ir embora, pois já tinha desistido de encontrar uma casa. Ah, entendi. E ouviu uma senhora chamando. E a minha tia, que estava junto com ela, chamando a minha avó e a minha tia, é isso? Elas foram ao encontro dessa senhora que dizia que tinha uma casa para alugar. E pediu para mostrar-lhes. Minha avó, então, foi. Chegando lá, a casa ficava ao lado da maior árvore da praia, que era conhecida como a Árvore do Padre Sem Cabeça. Pois antigamente, o padre da cidadezinha tinha se enforcado nela, por ter se apaixonado por uma jovem. E diz que a corda ainda está lá. Minha avó entrou para conhecer a casa e se apaixonou. A casa era grande, ficava à beira-mar, tinha um terraço em L, três quartos, duas salas, uma cozinha enorme, quintal grande. E no quintal ainda tinha um outro quarto com 16 camas. Não, peraí. Um quarto com 16 camas? Só no quintal ou no total tinha 16 camas? No quintal ainda tinha um outro quarto com 16 camas e outro quartinho com duas camas. 16 camas é muita cama, né? Muita beliche, enfim. Ou era seis camas? Ainda assim é muito. Bom, e outro quartinho com duas camas e um banheiro. Minha avó não entendeu por que uma casa tão boa ainda não havia sido alugada, mas ficou com ela. Chegando o dia de irmos, dia 1º de janeiro, o caminhão que tínhamos alugado para levar as coisas se atrasou. E nós saímos de casa à tarde, eu, minha mãe, minha tia e minha avó. Meu pai, meu avô e meu tio ficaram trabalhando e só iam no final de semana. Logo perto da cidade, o caminhão quebrou e ficamos parados, no meio do nada, às 9 da noite. O caminhoneiro ficava pedindo ajuda e ninguém parava. Então minha mãe ligou para o meu pai e ele mandou um amigo dele para resolver. Chegando na casa, eu fui me deitar no sofá e esperar que removessem todas as coisas do caminhão para irmos dormir. Foi aí que reparei que na sala havia um quadro antigo. Daqueles marroms, sabe? E nesse quadro havia muitas pessoas. Era como se fosse uma família. Todos estavam em pé e apenas uma senhora sentada. Passados os dias, meus primos chegaram para passar o mês comigo. Tanto minha mãe quanto minha tia ficavam fazendo medo na gente com o pessoal do quadro. Por exemplo, se você não almoçar, a velha do quadro vem te pegar. Ontem esse homem aí estava do lado esquerdo, agora ele está do lado direito. Ou então, eu vi essa mulher de branco passando pelo corredor ontem. Minha mãe chegou até a pegar as roupas da minha avó e se vestir de velhinha para imitar a senhora do quadro. Tipo, foi um mês inteiro assim, cheio de brincadeiras e zombarias com aquele quadro. Minha prima ouvia as panelas caindo no chão. Ia olhar e não via nada, não tinha ninguém. Os cachorros latiam desesperadamente à noite e só conseguiam dormir se fossem para o quarto com alguém. Só para ressaltar uma coisa, a minha avó é espírita e toda a família dela também. Tinha um primo que também ficava nessa casa com a gente, mas ele saia muito para festas na outra praia próxima e por isso mal o víamos. Ele dormia no quarto do quintal, onde tinha um banheiro. E certa noite, ele foi acordar todos que estavam na casa dizendo que tinha sonhado com um homem que estava no quadro. E esse homem revelava para ele onde eles tinham enterrado uma botija. Para quem não sabe, era uma espécie de tesouro de antigamente, as botijas, as famosas botijas. O homem dizia a ele, saia do quarto, ande dez passos, vire à esquerda. Você vai parar na frente da porta da garagem. Dê três passos para o lado e você vai estar debaixo de onde enterramos. Como debaixo? Está em cima? Ou estará em cima de onde enterramos? Enfim, meu primo fez exatamente o que ele disse e deu no lugar exato. Mesmo assim, decidimos deixar lá mesmo e não levar. Muitas vezes, os pescadores passavam na frente da casa e diziam que éramos muito corajosos por ter alugado essa casa, mas nunca falavam o motivo. As brincadeiras com o pessoal do quadro continuavam e eu cada vez tinha mais medo. Chegando no último dia do mês, só estávamos eu, minha irmã, minha mãe, a minha tia e a minha avó na casa. O meu primo tinha ido para uma festa e só chegaria tarde, mas ele tinha a chave, então fomos dormir. Até que me levantei para beber a água e ouvi a porta bater. Chamei então a minha mãe e fui para o quarto. Era esse meu primo. Ele estava transtornado, bêbado, todo vermelho, olhos arregalados e parecia que estava até drogado. Minha mãe perguntou o que aconteceu e ele disse que não era mais ele naquele corpo e que essa noite ia ser longa. Ele se sentou no sofá e mandou chamar minha tia e minha avó. Elas chegaram e minha avó logo já percebeu a diferença, porque ela era espírita, e falou. Ele falou. Vocês brincaram comigo e com a minha família o mês inteiro. Hoje a gente vai brincar com vocês. Ele recebeu o espírito de todos daquele quadro. E cada um fazia questão de mostrar quem era e por que morreu. Cada um contava sua história, enquanto a minha avó rezava e ele ria. Até que o dia raiou e o meu primo foi dormir. Amanheceu, estávamos almoçando para irmos embora e todos fingiam que nada tinha acontecido. Até que ele ficava me olhando fixamente. E aí falou. Você percebeu desde o começo. Eu não entendi e a minha mãe me mandou ir brincar no terraço. Ele recebeu mais uns três espíritos nessa hora. Bom, fomos para casa e no caminhão ele deu um grito bem alto. Que fiquem todos aí! Depois ele se sentou, abaixou a cabeça e começou a rir desesperadamente. Olhou para minha tia e falou. Vai esperando! Por todo o caminho de volta, ele ficava se contorcendo e rindo sozinho. Chegando na nossa cidade, a mãe dele estava recebendo os mesmos espíritos. Chamamos então a tia da avó, que é espírita e faz reuniões. Ela conseguiu amenizar a situação. E desde esse dia, esse meu primo se entregou ao espiritismo. Agora ele sabe se controlar quando vai receber alguém. Geralmente no Natal, quando todos se reúnem, sempre vem algum espírito e fala algo bem inspirador para a gente. Ano passado veio a minha bisa. Eu fiquei com medo e saí da sala. Mas ele sempre sabe quando tem algum espírito perto. Ah, então ele já era sensível a isso e acabou... Gente, realmente, todo mundo daquele quadro era morto? Será que era a família, às vezes, passada da dona do apartamento? E essa família... Já devia acontecer umas coisas ali, né? Mas será que esses espíritos eram mesmo a família? Ou eram espíritos zombeteiros que estavam ali se aproveitando, que todo mundo estava zoando o quadro? Falaram, então vamos fazer com eles? Falar que a gente é o fulano do quadro, para dar uma assustada. Será? Ai, gente, não sei. Sei que eu, hein? Bom, próxima história. O quadro do crepúsculo. É uma moça que nos conta. Um dia, minha avó deu um quadro do filme Crepúsculo mesmo, para a minha prima. Na época, ela tinha 14 ou 15 anos, não lembro bem. Essa minha prima já era meio estranha. Mexia com espíritos e essas coisas. Nós morávamos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Em uma casa onde tinha morrido uma senhora. A casa era velha, de madeira por dentro e de concreto por fora. E tinha um porão na casa. A casa, por si só, já dava medo. O quarto dela era azul, de madeira. Um dia, minha tia fez uma festa na casa dela. E a minha prima falou que tinha visto vários espíritos andando em volta de mim. Só que ela não me contou isso, pois eu era pequena e ela não queria me assustar. Logo depois desse dia, a minha tia levou a minha prima a uma casa espírita. Logo que elas chegaram lá, a minha prima se jogou no chão e começou a gritar. Os médios a acalmaram e tudo passou. No outro dia, minha prima estava jogada, deitada, na frente da casa de uma amiga da minha tia. Logo essa amiga ligou pra minha tia, apavorada e com medo. Minha tia correu até lá, onde minha prima estava pra buscá-la. Não entendi mais nada, não me perdi aqui. Logo que a minha tia chegou, a minha prima falou Sai daqui, eu não quero te machucar. Falou isso gritando e chorando. Sai daqui, eu não quero te machucar. Minha tia entrou em desespero. Passou uns dias e a minha prima comentou Que tinha uma mulher que morava na casa da minha tia E que era morena e usava a roupa toda preta. Isso nos deixou apavorados. Minha tia resolveu levar a minha prima Dêem nomes fictícios pra não ficar essa repetição, tá gente? Levar a minha prima de novo ao centro espírita. Chegando lá, a médium disse O quarto da fulana é azul? É de madeira? Tem um quadro sobre o crepúsculo? E era isso mesmo, gente. Então, ela nos mandou queimar imediatamente aquele quadro. Foi complicado. Logo que chegamos em casa, minha mãe, a minha tia E a madrasta da minha prima foram queimar o tal do quadro. Seu pai e seu irmão tiveram que segurá-lo Tiveram que segurá-la Pois ela estava possuída. Ela arranhava e gritava Não queria deixar que elas queimassem o quadro de jeito nenhum. Depois de queimado, tudo passou. E no outro dia apareceu um ninho de passarinhos na caixa do correio Tipo como um sinal de que tudo tinha passado É... Ninho de passarinho? É? Sinal? Que bom! Mas assim... Então, peraí O quadro veio com alguma coisa já? De onde veio? Foi um presente? A senhora, velho A senhora que tinha morrido na casa Ela entrou no quadro? Tinha alguma coisa a ver? Sei que a mulher do centro espírita, é isso? Falou que o negócio estava no quadro E pelo jeito estava mesmo Mas por que será? Se alguém souber, escreve aí Próxima história Próximo relato O quadro da minha mãe mexeu É uma moça que nos conta Isso aconteceu comigo Há poucos dias Desde muito nova Eu vejo coisas sobrenaturais Como espíritos, vultos, etc Eu moro em São Paulo, capital E resolvi passar um final de semana no interior Em Atibaia Na casa da minha mãe Eu e minha filha de um aninho Chegando na minha mãe Eu teria que dormir na cama do meu irmãozinho Minha mãe é separada Então meu irmão dorme com ela na cama dela Mas de frente a essa cama Tinha uma foto em um quadro Da minha mãe Quando ela estava grávida do meu irmão A foto é muito bonita Porém não me agradou aquele quadro Eu senti algo estranho nele Mas tudo bem Na segunda noite de madrugada Eu tive um pesadelo Eu não me recordo bem Mas parece que eu mesma Tendo o pesadelo Acabei falando algo com uma voz grossa Nisso minha filha acordou chorando E eu acabei acordando também Coloquei minha filha para dormir novamente De canto de olho Eu percebi algo naquele quadro Na foto A mão direita da minha mãe Estava embaixo da barriga Como se estivesse segurando E a esquerda Em cima da barriga A mão esquerda da minha mãe Na foto Ficava subindo Como se ela estivesse Com a mão no queixo Eu olhei aquilo Eu tive essas impressões de que o quadro mexia A foto mexia Mas às vezes será que não é uma ilusão de ótica na penumbra Quando o quarto não está totalmente escuro Tem uma luzinha Alguma coisa assim E aí você fixa o olhar Parece que o rosto mexe Que não sei o que Ou será que não É mexe Mas por que que mexe? É quadro da mãe dela mesmo Será que coisas se impreguinam Nos quadros Que a gente tem Ou Alguma coisa mexe com a nossa mente Por que que ela já sentiu Um Um negócio esquisito Sendo que era uma foto da mãe dela mesmo ali Por que? O que será? Alguém me explica? Próximo relato O quadro e o demônio Epa Acho que é uma moça que nos conta também Este relato aconteceu com meu cunhado e a minha irmã Foi por volta do ano 2000 Quando em uma noite Meu cunhado Francisco Estava contando histórias assombradas Para os seus amigos e amigas Com a minha irmã e a minha sobrinha bebê recém-nascida Nessa noite se abriu o assunto Sobre o quadro do menino com o gatinho no colo Quadro que por sinal é muito antigo E dizem ser amaldiçoado Eles casualmente tinham esse quadro em casa Pois aquela casa era alugada da irmã do Francisco Eram duas casas no mesmo pátio Sendo uma da irmã do Francisco E a que ele estava alugando Nos fundos Ao lado da casa tinha um poço Feito de cimento Daqueles modelos bem antigos Resolveram então Francisco e um amigo, Bernardo Fazer a tal da brincadeira De colocar o quadro de cabeça para baixo Em frente ao espelho À meia noite Para ver se realmente o demônio aparecia Ai meu Deus Todas as meninas estavam assustadas E até eles mesmos estavam receosos de fazer Mas fizeram Então começou a aparecer um ser na parte de baixo do espelho E subindo Foi então que eles jogaram o quadro e não terminaram de fazer a brincadeira Pois estavam com muito medo Então foram todos para a casa da irmã do Francisco terminar a conversa E deixaram a bebê na casa de baixo dormindo Pois eles iriam voltar logo para casa para dormir Já passava das duas da madrugada Ai tudo começou a acontecer Estavam todos dentro de casa Conversando baixinho Pelo horário né Quando começaram a ouvir pedradas nas janelas Que eram janelas de ferro De alumínio Enfim Todos se aquietaram E ficaram esperando ouvir novamente Quando ouviram Francisco Mais que depressa Ele foi olhar na fresta da janela E ai ele viu um homem De altura De mais ou menos 1 metro e 90 de altura Negro Ele era forte Com roupas todas pretas E um chapéu Que lhe cobria metade do rosto Estava sentado no poço Então Francisco chamou a todos para ver aquilo Mas somente ele e o Bernardo Conseguiam ver esse homem Foi então que Francisco lembrou Da sua filha Bebê Que estava dormindo na casa Ao lado do poço Onde aquele ser estava Achavam de início Se tratar de um ladrão E decidiram todos correr E ir até outra casa Para buscar a bebê E assim fizeram Correram E ficaram na outra casa Todos muito assustados Pois Por questão de segundos O tal homem Já havia sumido Entraram em casa Estava tudo bem Até que as pedradas Continuaram E com elas Barulhos De correntes Sendo arrastadas Pelo chão Francisco espiava E cada vez que ele olhava Aquele homem Estava em um local diferente As mulheres Já estavam nervosas A ponto de estarem chorando Por saberem Que não deviam Ter brincado Com coisa séria Já sabiam Que se tratava De um demônio Os atormentando ali Foi quando ouviram Passos fortes E barulho de correntes Perto da casa Esse barulho Parou perto do banheiro Francisco decidiu então Subir numa cadeira E olhar na janelinha Do banheiro Foi quando se deparou Com algo horrível Na frente dele Estava aquele ser Horrível Olhando pra ele Fixamente Com seus olhos negros E metade da face Toda retalhada Francisco se arrepiou Por inteiro Ficou calado Sem ter reação Bernardo foi ver E também desceu No mesmo estado Todos tentaram ver E ninguém Além deles Conseguiu Por fim Ouviram o barulho Mais uma vez Quando aquele ser Estava no portão Da casa Chamando os dois Pra irem com ele Eu hein Me veio chamar mesmo Vai brincar Com coisa Que não é pra brincar Né Credo Mas que quadro é esse Do menino Com gatinho no colo Não lembro desse Mas isso que era Amaldiçoado Alguém aí tinha em casa Próximo relato O quadro da casa nova É uma moça Que nos conta também Aconteceu com a minha mãe E com a minha avó Em 1987 A minha avó Minha mãe Meu vô Iriam se mudar Pra uma casa Mas no interior ainda Pois eles já moravam Bem no interior De Minas Gerais Lá era uma zona Bem afastada E rural Era uma casa Já mobiliada E que mesmo assim Era a única Que eles tinham Condições de comprar Chegando lá Meus avós Já tinham visitado A casa E viram que era Tudo bem acabadinho Mas era bom Pois eles quase Não tinham nada Da casa antiga Havia um único Quadro novo Que eles disseram Ah, deixa aí Pra decorar a casa É... E sinceramente Eles eram tolos Pois era uma foto Segundo a minha mãe Era uma foto Que havia Onde havia Uma senhora idosa Toda de preto Com um guarda-chuva Na chuva Tipo como O Charlie Chaplin Estavam todos Felizes Pela casa nova Naquela noite Todos foram dormir E só ficou minha mãe Lendo um livro À luz de um lampião Foi aí Que o terror começou Uns 20 minutos Após minha mãe Terminar de ler E ir pra cama Ela ainda não Pegava no sono Pois era acostumada Com a antiga Cama dela Foi logo aí Que fora de casa Ela ouviu Como se fosse Alguém Que estivesse Arranhando a porta Da casa Ela disse Que ficou arrepiada Até a espinha Logo se cobriu Inteira Ela então Tirou a cabeça Pra fora do cobertor E viu alguém Era a mesma idosa Do quadro Toda preta Ou toda de preto Mas sem o guarda-chuva E ela estava No canto Do seu quarto Ela lembrou Que a sua mãe A minha avó Havia lhe ensinado A rezar o credo E a ave maria Enquanto a idosa Se aproximava De costas Como um Moonwalker Do Michael Jackson Ela rezava bem Ai a mulher Estava de costas No canto do quarto E começou a afastar Assim de costas Credo Enquanto a senhora Se aproximava De costas Ela rezava Bem alto Com os olhos Fechados E após terminar De rezar Ela abriu os olhos E não tinha Mais idosa Nenhuma ali Ela só lembra Que depois disso Acordou os pais Dela Os meus avós Em plena Quatro As quatro Da manhã Eles foram Até um terreno Pequeno Ali E queimaram O quadro E ai Nunca mais nada Aconteceu Ninguém soube Quem era essa mulher Do quadro Eu hein Credo Tipo o filme A freira O bicho Vem a Ai Próximo relato O quadro Com o espírito É uma moça Que nos conta Também E é o último relato Desta coletânea Ok Somos cristãos Mas não temos Religião E nem denominação Nossa igreja Não tem um nome Eu conheço Diversas pessoas Inclusive eu mesma Que tem contato Com o sobrenatural Com espíritos Etc E o que vou contar Aqui aconteceu Com uma tia minha Que mora em Goiânia Essa minha tia Que eu vou chamar De Beatriz Sempre teve o dom De ver e ouvir coisas Em 2016 Ela começou A se sentir muito mal Começou com uma Baita dor de cabeça E vômitos Desmaiou E isso continuou Por mais uns dois meses E ninguém fazia ideia Do que ela tinha Então ela passou A faltar As reuniões Que são as nossas Missas Digamos assim Algo que ela nunca fazia Nunca faltava Ela ia passando Muito mal Piorando cada vez mais Até que um dia Como a Beatriz Estava faltando As reuniões Por conta de Nem conseguir sair Da cama Uma outra tia minha Que vou chamar De Renata Decidiu ir A casa dela Renata Renata tem E sempre teve Muito dom Para ver Sentir Sonhar E ouvir Muito mais Que a própria Tia Beatriz Tem Ela desde pequena Via cobras Nas suas pernas Via demônios E tem muitas Muitas visões Então decidiu Ir para lá Orar Com a Beatriz E escutarem Juntas A reunião Pelo site Que transmite Ela começou A orar E disse Senhor Senhor Cura Seja lá o que for Que a está machucando Senhor Revela Mostra-me O que é Esse espírito Que está aqui Ajude a Senhor Foi aí então Que ela teve Uma visão Nessa visão Ela via Que havia Um quadro E uma mulher Que pintava o quadro A mulher era muito Branca De cabelos Longos Pretos Ela pintava O quadro Todo E ao pintar O pincel E a tinta Passavam Um espírito Maligno Para Para a tela Do quadro Cada vez Que ela passava O pincel Passava um espírito Para o quadro É isso? E quando o quadro Ficou pronto A mulher entregava O quadro Para a minha tia Beatriz Renata Via que Todo dia O espírito Do quadro Saia do quadro E tocava Na minha tia Então ela Começava a piorar Na hora As duas Olharam para trás E viram Que o quadro Da visão Era exatamente O quadro Que estava lá Na casa dela Era um quadro lindo Mas que realmente Tinha um espírito Nele Então elas Chamaram Alguns homens Amigos Nossos Que pegaram O quadro E o queimaram Mas quando foram Queimar O quadro Demorou E muito Para pegar fogo Mas assim Que queimaram Minha tia Beatriz Realmente Melhorou Até hoje Eu acho Que ela Ganhou o quadro De alguma Maledite Da vida Viu Mas realmente Ela somente Comprou o quadro Ah eu achava Que ela tinha Ganhado De uma Maledite Mas não Ela comprou O quadro Então Esse negócio De quadro É o que a gente Fala Que as vezes A pessoa Que pinta O quadro Não está Num bom momento A pessoa Está com alguma Angústia Ou está Com alguma Coisa E passa Aquilo Para o quadro E aí vende Ou sei lá O que Presenteia E aquela Energia Que a pessoa Colocou Enquanto Pintava Aquilo Pode se Tornar Maléfico No lugar Onde o quadro Vai estar Para a pessoa Que adquiriu O quadro E não só Quadro Qualquer outro Objeto Artesanalmente Feito Digamos assim Onde a pessoa Põe muito mais Energia Quando é artesanal Ela põe muito mais Pode ser tanto Energia boa De carinho Você faz aquilo Com carinho E tal E dá para a pessoa Vem com boas energias Com boas coisas Ou não Você faz aquilo Num mau momento Ou num pensamento Não sei Vai saber A pessoa Às vezes não está ali Não tem ali Uma energia Não sei E aí faz aquilo E aí a pessoa Outra pessoa Compra Lembra no relato Da rede Que ela comprou Uma rede lá E deu coisa ruim A mulher era meio assim Que vendeu a rede Né Vai saber As energias Pegam aí Né gente Espírito também Não sei Vai encalacrado No quadro Nas coisas Pelo jeito Vai Pessoal Essa foi a coletânea De hoje Espero que tenham gostado Um beijo pra vocês E a gente se vê No próximo relato Beijos E fui Tchau 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 Tchau